Esse dia foi bem doido, primeiro o Kaleri já fez ali uma faltinha, não foi nada, o zagueiro deu uma exagerada ali, o Kaleri só quase quebrou a perna dele Daí o Kaleri xingou o juiz e se arrependeu, e foi aí que ele usou todo o seu poder de cura pra curar o zagueiro do Botafogo Mas o zagueiro não gostou e quis partir pra cima dele na porrada E se você notar, toda vez que o Kaleri é afastado do zagueiro, o poder acaba e o zagueiro perde forças e cai no chão Aí o Nestor vai lá, joga e o Kaleri se aproxima, olha a energia dele voltando, é o poder do Kaleri Aí tira o Kaleri de perto dele e a energia do zagueiro cai de novo Daí o Kaleri se aproxima de novo nele, ele recupera um pouco de estamina, mas o Kaleri desiste, sai andando e aí não tem o erro né O zagueiro perde totalmente sua força e cai no chão, o Kaleri tentou ajudar e ele não tinha